Oi meninas, hoje é domingo, agora são 15 para meio dia, hoje eu ia gravar cedo para vocês, mas as crianças teve que ir para a reunião de jovens, meu esposo foi levar, então foi meio corrido hoje. Então eu já lavei uma máquina de roupa colorida, agora eu coloquei uma máquina de roupa branca, lavei o quintal, aproveitei que não ia estar ninguém aqui em casa na parte da manhã, aí eu já fiz isso aí e agora eu estou fazendo um almoço aqui, eu vou gravar um pouquinho para vocês e depois já vou encerrar para já enviar esse vídeo. Bom gente, aqui eu lavei todo o quintal, lá é o negocinho que eu coloquei para o meu chuchu, está tudo lavadinho, adiantei o meu serviço porque amanhã eu começo com as crianças de novo, aí para mim manter a casa limpa, só limpar a casa, banheiro e roupa, eu acho mais fácil o quintal estando limpo. Agora aqui eu estou fazendo, começando o meu almoço, ó, aqui eu estou fazendo um molho com carne moída e já está bom, já vou desligar, eu coloquei uns pedacinhos de tomate também, não quero esse molho muito seco porque eu vou fazer lasanha hoje. Então eu vou mostrar para vocês meu almoço, o molho já está pronto, aqui eu coloquei uma toalhinha aqui embaixo, né, porque eu vou colocar agora o molho quente aqui em cima, para não trincar, né, não ter perigo de trincar e vou montar a lasanha aqui. Aqui é um pouco de linguiça que eu vou ver se eu coloco passar, aqui é o meu feijão pronto, ali é meu tempero, ali é meu baldinho cozinhinho e aqui eu vou montar essa lasanha aqui, ó, massa para lasanha, dispensa cozimento, aí eu vou montar ela e vou colocar no forno. Então eu coloquei queijo, presunto, aqui é uns frangos que eu estou descongelando, né, que eu esqueci de tirar para o almoço. Aqui eu fiz um pudim de leite em pó, então tá assim meu domingo, já fiz bastante coisinha, ó lá, agora são 14 para meio-dia e acho que eu só vou fazer a lasanha, um arroz, tem feijão ali, mas eu não sei se vão querer comer feijão e vou assar a linguiça e depois tem um pudimzinho para comer à tarde. Então meninas, agora eu vou começar a colocar um molho aqui, ó. Então gente, eu queria comentar com vocês uma coisa chata que está acontecendo, é, esses dias eu fui comentar no vídeo da Maristela, eu até comentei ontem já no vídeo, só que esse vídeo de hoje, eu acho que eu vou mandar hoje mesmo, né, para o YouTube. E o vídeo de sábado eu vou pedir para o meu esposo mandar amanhã pelo serviço dele. Esse vídeo aqui eu vou fazer bem rapidinho ele para poder enviar hoje para vocês. O que que está acontecendo? Eu fui tentar comentar no, no vídeo da Maristela de Freitas, lá no canal dela, e deu que estava bloqueado, é, deu a seguinte mensagem, é, foi desativado o comentário para esse vídeo. E o que que acontece? É, eu não tô conseguindo mais comentar nenhum vídeo, né, não consigo comentar nem nos vídeos meu que eu envio no meu canal. Aí eu até conversei com ela, ela falou assim, ai deve ser alguma coisa da sua configuração, dá uma olhada aí. Mas eu não mexi em nada, gente, não é nada da minha configuração. Pelo computador, realmente, eu entrei lá e eu consigo comentar normal. Só que é complicado, né, gente, porque todo mundo hoje usa só, a maioria celular, né? Então, a pessoa tá com o celular a mão, ela já assiste, já comenta, né? Então, é, eu tava até comentando, uma das meninas agora cedo, que foi a Eunice, ela mandou pra mim a mensagem dizendo a mesma coisa, que ela não tá conseguindo comentar nos meus vídeos, né? E tem canais que eu consigo comentar, né? Tem canais que eu já entro, já não dá pra comentar mais. Então, é, parece que é o YouTube que tá modificando, atualizando, não sei o que ele tá fazendo. Aí eu queria que vocês deixassem aí, se tem como vocês deixar, né? Se vocês ainda tão conseguindo comentar nos vídeos, se é só no meu canal, ou se tem mais canais que vocês estão conseguindo, não estão. É, deixa aí pra mim, que eu tô, eu até tô procurando um outro tipo de aplicativo pra, pra mim me virar, né? Eu achei um aplicativo estúdio, que aí eu consigo por ele responder os comentários. Mas também não adianta, né, gente? Se vocês também não conseguir comentar, como que eu vou responder, né? Então, ficou ruim isso aí, eu tava gostando, porque a gente tava sempre comentando, todas as meninas que escrevia lá, eu já corria responder, né? Eu fiquei dois dias quase sem comentar, porque eu não, não consegui de jeito nenhum, é, responder pelo, pelo YouTube, né? Os comentários que vocês deixaram. E aí eu peguei e agora eu entro pelo, no Gmail vem a notificação do comentário, aí eu entro pelo Gmail, aí eu coloco responder e entro pelo Chrome. Aí pelo Chrome, aí pelo Chrome eu tô conseguindo, aí eu abro os comentários e respondo, então eu tô conseguindo responder por lá. Mas... É complicado, né, gente? Porque eu tenho que abrir um monte de janela no celular pra conseguir chegar no vídeo, que é até meu mesmo. Então, eu não sei o que que tá acontecendo, se vocês souberem de alguma coisa, né, que resolva isso aí, deixa lá pra mim. Aí eu tava até comentando com as meninas, porque agora eu vou abrir mesmo o grupo no WhatsApp, porque tem meninas que, é, conseguem assistir, mas não conseguem perguntar alguma coisa que ficou em dúvida, né? Então, pelo WhatsApp elas vão conseguir conversar comigo. Então, o grupo do WhatsApp vai ser direto do meu canal mesmo. Vai ser o canal, é, o grupo Primazei, que é do canal do YouTube, e aí eu vou colocar vocês. Quem quiser, é, tá dentro do grupo, não precisa se preocupar, porque eu só vou colocar as meninas mesmo que comentam lá, né, que são sempre as, as, a maioria são as mesmas, né? Então, eu vou colocar, é, só gente assim, né, de confiança mesmo, pessoas que eu sei que são, são legais e tal, e aí quem quiser, é só mandar um e-mail pra mim, é, meu e-mail é Mazei, 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 aí vocês mandam pra mim o número do celular, e eu vou colocar no grupo, porque é, é a solução que eu achei, né? Porque aí se alguém tiver dúvida De alguma receita Né, qualquer coisinha Eu consigo responder por lá Já pergunta por lá mesmo, né Pra gente não perder o contato Porque eu falei pro meu esposo Ah, ficou chato agora Porque pra mim os comentários são importantes, né Tem gente que não liga Com esse negócio de comentário Mas pra mim é, tanto nos meus vídeos Como eu gosto de comentar no vídeo de outras pessoas Mas não tô conseguindo Eu não estou conseguindo Pelo celular do meu esposo Eu também tentei, não consegue Pelo tablet do meu menino também não Então aqui Ninguém tá conseguindo comentar Pelos móveis A gente não tá conseguindo comentar Então Ficou difícil, né Mas é isso Pra gente conseguir manter Essa amizade que eu fiz Com as meninas aí Por enquanto Até o YouTube Arrumar isso aí É um jeito É uma válvula de escape, né Seria o grupo do WhatsApp Aí algumas meninas Já me mandaram Né, da outra vez Que eu comentei E então agora Eu não tinha criado o grupo ainda Mas Eu já converso com as meninas Pelo WhatsApp Né Então Acaba sendo até assim Por um lado melhor Porque Tem gente que faz as receitas Quer mostrar pra mim Por ali mesmo Já envia as fotos E tal Então é Agora eu vou abrir Mesmo o grupo Pra gente não perder Essa amizade Que a gente tá Fazendo aqui, né Então é isso Eu queria esclarecer Esse momento chato aí Né Porque Às vezes alguém pode pensar Que fui eu que bloqueei Alguma coisa Eu que mexi Não foi não, gente Porque eu também Não estou conseguindo comentar Eu não consigo comentar Nem nos vídeos Meu mesmo E nem nos vídeos De várias meninas Não são todas Mas várias meninas Eu já não consigo comentar mais Então é Por favor Não vão pensar Que fui eu Que coloquei alguma coisa Que não foi Eu não mexi em nada Eu conversei com a Maristela Ela até falou pra mim Ah, deve ter sido Alguma configuração Que você mexeu Não foi mexido em nada, gente Eu já vasculhei tudo lá Tá tudo normal O que aconteceu É alguma coisa Do YouTube mesmo Então Deus me livre Não pensem que fui eu Porque Eu adoro Quando vem comentário Pra mim já responder Pode ver que Toda vez que chega comentários Eu já respondo rapidinho Esses dias que demorou Foi por causa desse Né Esse momento chato aí Que eu estou passando Montando a lasanha E desabafando, gente Ai, ai Mas é isso aí Eu vou continuar gravando Uma das meninas Deixou lá pra mim No comentário Que eu abri hoje cedo É Que ela achou Que eu ia desanimar De gravar Não Eu estou desanimada Com a internet Aí pessoal Gravar Eu vou continuar Gravando, né Ainda mais Daqui uns dias Eu vou fazer Umas reformas Eu vou querer Opiniões de vocês Eu até já gravei O vídeo ontem O de sábado Mas aqui na minha casa Nem adianta eu tentar Enviar o vídeo Gente Porque Ai a gente nem O whatsapp Não consegue usar Porque bloqueia tudo E o vídeo fica dias Né Porque é tudo vídeo De 20, 30 minutos Então é Esse vídeo de sábado Que eu fiz costura Né Bastante coisa Eu vou mandar É Vou pedir pro meu esposo Mandar pelo serviço dele Porque lá a internet É rapidinha E aí eu vou Hoje eu vou ver Se eu mando esse Depois já vou editar Vou colocar Numa resolução menor Pra já enviar pra vocês Né Pra vocês não ficarem Sem vídeo nenhum Mas uma das meninas lá Acho que foi a Cintia Lima Ela falou pra mim Não desanimar De gravar o vídeo não Que ela tá gostando Mas eu não tô Desanimando Dois vídeos não Viu É É a internet mesmo Mas eu já tô ligando Lá na Vivo Já tô conversando com eles Pra ver se eles aumentam Né Porque eu só tenho Um giga E eu acho que um giga É muito pouco Não dá pra fazer nada Mas né Na Vivo aqui Só eu e mais uma pessoa Que tem internet Banda larga em casa Da Vivo O resto é tudo Aquelas internet via rádio Né Bom Montei a lasanha Eu coloquei todo o molho Que tava aqui Porque Praticamente a nossa mistura Vai ser essa aqui Eu vou fazer a linguiça Assada Mas as crianças Não gostam muito Então praticamente Vai ser arroz E a lasanha Agora eu vou ver Agora eu vou ver se eu pego Um Um orégano Comprei na lojinha De um real Que essa lojinha Ajuda muito Gente Olha a quantidade De orégano Por um real Vou colocar aqui um orégano Pra dar um sabor E vou Colocar um pouco De queijo Ralado Cadê? Uma fortuna Esse queijo Aqui ó Eu vou protestar Porque esse negócio Aqui tá muito caro É que acabou Do O dia que eu fui Na lojinha De um real Não tinha A última vez A outra vez Que eu fui Eu comprei Três pacotes Era uma delícia Não dessa marca Comprei três pacotes De queijo Parmesão ralado Um real Cada um Esse aqui Acho que foi Quatro reais e pouco Uma coisa assim Então tá aqui ó Ela tá montada Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Ela está montada Eu coloquei A última camada Com queijo Pra selar E coloquei Orégano E um pouco De queijo Parmesão Então ela ficou Bem Coloquei bastante Molho Pra ela ficar Bem úmida E depois Eu só vou Colocar no forno Aqui eu vou Dar uma olhadinha No meu pudim Que eu já deixei Ele no máximo Tá ligado Em cima E embaixo E eu já vou Ver se ele tá bom Eu vou tirar ele Vou colocar A linguiça E depois Eu coloco A lasanha Bom meninas Eu terminei De montar A lasanha Ai meu Deus do céu Derruba tudo também Ainda sobrou Ó Sobrou bastante Massa ainda Ó Eu fiz uma lasanha Pequena No meio da semana Rapidinho E fiz essa daqui Ó De hoje E ainda sobrou Essa quantidade Aqui Dá pra fazer Mais uma pequena Então essa massa Aqui compensa Bem Viu Ela já tá guardadinha Ali só pra assar Arrumar a linguiça Aqui pra assar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pra vocês Meu pudim Ó Já sei ele Vou esperar ele esfriar um pouquinho E aí eu vou Já colocar pra Pra gelar Então Agora é só colocar A linguiça no forno E aí Pronto meninas Aqui ó Já organizei as linguiças Agora eu vou Descascar batata Porque eu gosto Muito de batata assada Tanto com frango Às vezes eu coloco Pedaços de carne Sempre eu coloco Batata junto Absurdo Bom meninas Eu não vou colocar sal Ó Eu cortei Eu tô carregando Meu celular Ó Eu cortei Cebola Batata E tem a linguiça aqui Então eu não vou Colocar sal Eu vou colocar Um saborzinho Desse aqui ó Ele é o branco Para arroz Que ele só é gosto De cebola e alho Aí como ele já Contém sal Eu vou colocar um desse Um pouquinho de orégano Colocar um fio de óleo Por causa da Da batata Porque Se fosse só assar a linguiça Eu não ia Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ficou assim Pode colocar pedaços De pimentão também Mas aqui em casa As crianças não gostam muito Eu gosto Mas eles não né E agora eu vou colocar Pra assar Quem quiser pode colocar Cheiro verde também Então eu vou colocar Pra assar agora E depois eu mostro Pra vocês Bom meninos Eu peguei um pouquinho Daquele tempero Que eu fiz Que eu não tô Afinidiscascar alho Hoje né E eu tô fritando Pra fazer o arroz Vou fazer dois copinhos e meio Porque eu acho Que eu não vou mexer Com janta Então Quem tiver fome Já vai ficar o arrozinho pronto Então aqui eu vou fazer esse arrozinho Deixa eu dar uma fritadinha Que hoje eu não tô Com tanta pressa né Agora são Meio dia e meio Certinho Eu tô Soltando aqui meu pudim Pra poder colocar ele na geladeira A louça tá lavadinha Aqui é o carregador do meu celular Ó Eu deixo ele aqui carregando Enquanto tá Enquanto eu tô filmando Aqui é a água Pra colocar no arroz Aqui é O meu negócio de guardar arroz Bom gente Agora eu vou colocar água Ó Sempre um dedo Acima do arroz É o que eu uso aqui Ele fica certinho Não fica papa E também não fica duro Fica bem soltinho E agora eu só vou tampar E vou deixar ele ferver Bom meninas Então ó Meu arroz aqui É só esperar A pia está assim O feijão Eu acho que ninguém vai comer mesmo Eu nem abri ele Porque se eu não for mexer nele Eu vou colocar na geladeira de volta Né Pra amanhã Eu ferver ele Agora são Meio dia E trinta e cinco A mesa ali Eu não sei se eu vou fazer uma salada Meu esposo comprou um refrigerante Então eu não sei se eles vão querer salada Né Porque eles vão comer arroz com lasanha E sempre que eu faço salada Acabei indo pro lixo Então meu armário tá assim ó Ele tá só com um pouquinho de poeira Mas não tá sujo Aqui eu já tô ó Assando a linguiça Daqui a pouco fica pronta E eu coloquei aqui em cima Aqui esquenta Tá bem quente E eu já coloquei a lasanha aqui Pra ela ir Manter na temperatura Ela tá quentinha Tá bem quente a lasanha Então é Só falta isso aqui Bom meninas Aqui a Amanda tá tocando Agora eu vou mostrar pra vocês Meu almoço Bom meninas Aqui ó A linguiça já tá quase pronta Nossa gente Deixa eu fechar Tá quase pronta Deixa eu ver se a batata Tá molinha Esse som é a Amanda Tocando lá na sala Ai Tá quente Deixa eu ver se tá molha a batata Ó Tá molinha Não precisa cozinhar a batata É só descascar e colocar junto Viu gente Ela fica molinha Agora eu liguei meu dourador Pra dourar um pouquinho A parte de cima E já vou tirar E vou pôr a lasanha Aqui minha pia tá limpa Eu já tirei O pudim Só que eu tirei ele E ainda tá quente Ó Ele trincou um pouco Mas é que eu quero já colocar ele na geladeira A pessoa é apressada Sabe gente Aqui tá a forma Né O meu arroz está pronto Tá bem soltinho Ó E agora eu vou mandar beijo Pra umas meninas Bom meninas Eu queria mandar beijos hoje Tá Pra Marcele Arantes Beijos linda Pra Renata Pereira Pra Daiane Cortez Seabra Ela me pediu beijos Ela me pediu beijos Beijo Rosinalva Eu agradeço por você estar sempre comentando Sempre presente aí Pra Jailma Paulino Beijos Jailma Pra Cintia Lima Ela tá sempre comentando também Pra Maristela Moreira de Freitas Maristela Moreira de Freitas Ela é uma fofa Ela sempre me ajuda Eu tô com uns problemas aí Com os comentários do Youtube Todos esses dias ela respondeu O que eu comentei com ela O que eu conversei com ela Ela tem canal no Youtube O canal dela é muito bom também Ela é uma pessoa assim Bem simples assim É uma pessoa que você Quanto mais você assiste Mais vontade você tem de estar acompanhando É uma pessoa assim Muito amada Eu quero mandar um beijo Pra Vilma Gama Pra Andréia Barbosa Pra Roseli Pascoal Um beijo pra vocês meninas Pra Nícia Alves Ela também tem canal no Youtube Gente Quem quiser vai lá conhecer o canal dela Pra Isabelle Rodrigues Pra Emanuele Araújo Emanuela Araújo Pra Linda Aiane Um beijo pra você Ela também tem canal no Youtube Pra Maria Fátima Dias Um beijo pra você Maria E pra Jenny Clay Soares Um beijo pra vocês meninas Eu não sei se vocês todas Estão conseguindo comentar ainda No meu vídeo Nos meus vídeos Porque Já tem reclamação Porque eu também não estou conseguindo comentar E tem em outros canais Também eu não consigo comentar E tem várias meninas Que também não estão conseguindo comentar No meu canal Eu não sei se vocês estão conseguindo comentar ainda ou não É uma atualização do Youtube Aí que tá rolando E vamos ver, né Se a gente consegue conversar Eu tô querendo abrir um grupo no Whatsapp Já faz dias Já tenho algumas meninas E quem se interessar Manda pra mim no e-mail O telefone, o celular Que é pro meu e-mail Mazeipri Arroba Hotmail Ponto com Vocês enviam Eu vou adicionar vocês Tá bom E aí Qualquer dúvida A gente troca pelo Whatsapp Porque se não tiver como comentar nos vídeos A gente vai ter que fazer pelo Whatsapp, né Então é isso Eu vou ver se eu já consigo editar Vou tentar enviar pro Youtube Só que eu vou colocar uma resolução menor Porque daqui de casa Não tem como enviar vídeos E pra vocês conseguirem ver esse vídeo No máximo entre domingo e segunda mesmo Tá bom Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado aí do meu domingo Da minha manhãzinha Então é isso Quem gostou se inscreva no meu canal Dá um joinha Beijos, meninas Tchau 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 Tchau